Olá, TV Estadão recebe o engenheiro Takashi Muta, presidente da ATEC. A ATEC é, com certeza, um dos principais players da área de alta tecnologia do país, voltada para o setor aeroespacial, mas não apenas, e que acaba de fazer uma enorme parceria, e que a gente espera que seja muito bem sucedida, com a Embraer Defesa e Segurança. Takashi, como é que foi essa história? Olha, essa história começou muito antes. Na verdade, nós fechamos o acordo agora. Agora quando? Maio. Maio. Abril. Primeiro de abril. Primeiro de abril. Uma data emblemática. Isso. Mas é um processo antigo, pelo menos da nossa parte, que sempre vimos a necessidade do Brasil para ser forte em defesa, compatível com o tamanho do país, a importância do país, era necessário que houvesse um tipo de consolidação na base industrial, com grandes empresas e empresas satélites mais especializadas, cada uma no seu foco. Então, vimos perseguindo essa ideia e essa negociação com a Embraer foi perfeita para nós. Por quê? Porque o Brasil vive um momento econômico importante, é um país continental importante no cenário internacional, e esse processo de construção da área de defesa, ele fica mais compatível com a expressão brasileira. Então, esse casamento com a Embraer, para nós, é muito importante, uma empresa internacional, presente em mais de 40 países no mundo, isso agrega ao nosso negócio novas oportunidades de exportação de produtos com valor agregado, coisa que o Brasil ainda precisa desenvolver muito. E a área de defesa é um foco importante para conseguir isso. Falando desse ressurgimento, apenas para ter uma referência, porque são realidades completamente diferentes, mas já houve um momento em que a indústria de defesa do Brasil tinha uma expressão internacional, nos anos 80. Qual é o risco? E nunca houve nada muito organizado, planejado, por exemplo, jamais houve um livro branco, mais que isso, uma espécie ou coisa que se parecesse com um plano diretor. O que está sendo feito agora. Mas, ainda assim, você acha que há um risco, por exemplo, de descontinuidade? Do ponto de vista político, eu não acredito. Eu acho que se o Brasil não quebrar, ele não vai quebrar. Não vai quebrar. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito diferente daquele do passado. Por quê? Porque pela primeira vez, eu acredito, e eu não sou tão novinho assim, Pela primeira vez, nós temos um plano estratégico de longo prazo, 20, 30 anos à frente. E de uma forma muito estruturada, muito compatível com as oportunidades do Brasil e muito compatível com esse mundo novo. Então, o Brasil, hoje, é uma expressão mundial, economicamente falando, muito diferente de tempos atrás. E essa questão do tratamento que está sendo dado para a base de defesa, ela, então, projeta uma coisa, eu diria assim, mais sustentável, mais de longo prazo e completamente casado com o momento que o país vive, como eu disse anteriormente. Você acha que é preciso, seria, é necessário uma medida que, de certa forma, é politicamente antipática, do dinheiro carimbado, ou seja, vincular um determinado valor do orçamento e que seria intocável? Então, olha, eu acho que isso talvez fosse o limite, isso talvez fosse o limite, mas eu acho que existem soluções melhores, mas sendo conduzidas de uma forma estrategicamente muito bem pensada, num ritmo, vamos dizer, compatível com o ritmo brasileiro em termos de economia, desenvolvimento, porque não basta ter o dinheiro, é necessário ter o quê? Formação de gente, gente capacitada, carga continuada, que esse é o grande, eu diria, a grande necessidade que a indústria de defesa brasileira tem, é a continuidade de carga, para que haja o desenvolvimento dessas empresas e a consolidação delas. A outra questão que vem atrás disso é, não basta ter o dinheiro, o país precisa comprar os produtos de defesa. Se o país não compra, é difícil você vender isso para fora. E se não vender para fora, não tem mercado de forma sustentável para esse leque de empresas que nós temos no Brasil. Nós temos que exportar. Veja, a TEC se caracteriza por trabalhar com uma tecnologia fina, sensível e avançada. Isso vai, se casa exatamente com uma das propostas do governo, ou talvez a proposta mãe, que é a de criação de uma capacidade no setor de inteligência. A própria presidente Dilma disse há poucos dias que, do ponto de vista dela, é absolutamente prioritário e fundamental que se tenha acesso, da maneira mais ampla possível, à tecnologia de satélites. E aí até especificou alguns tipos, o que surpreendeu os interlocutores, porque ela, aparentemente, tinha feito bem a lição de casa. Como é que a TEC pode participar disso? Eu acho que esse cenário que está traçado aí, está desenhado, é muito importante para nós, para o nosso tipo de atuação no mercado de defesa. Como você disse, nós atuamos num segmento mais, um pouco, eu diria assim, no bom sentido, um pouco mais sofisticado. Não é uma TI administrativa, é uma TI estratégica. A gente chama na área de defesa, são sistemas de sistemas. Então, com o domínio dessa área, o país, ele monta soluções que lhe interessam, comprando, quando não disponível no mercado brasileiro, os hardwares que estão no mercado internacional, estão nas prateleiras. Você escolhe o melhor produto para a tua necessidade. Então, essa é a nossa atuação, esse nosso fortalecimento nesse segmento, agora com o casamento com a Embraer, vai permitir que a gente atue como parceiro do governo, montando as soluções próprias que interessam à realidade brasileira, para o momento que o Brasil, para o momento da necessidade. Então, no fundo, você desenha o produto que lhe interessa, e cria, desenvolve a inteligência que agrega esses produtos. Então, isso é o sistema de sistemas que a gente diz no jargão militar. E esse domínio é importante, e esse domínio as grandes empresas de defesa no mundo têm. Você pega uma Boeing, uma EDS, uma Thales, elas dominam isso aí. E o Brasil, eu diria assim, nos abre uma oportunidade de estar se fortalecendo nesse segmento. Então, dando ao cliente defesa no Brasil, a condição de montar o sistema de inteligência que lhe convém, e não ficar refém das soluções que vêm prontas de fora. E como é na área de software, o domínio nacional é importante. Por quê? Se você não tem esse domínio, você não consegue fazer upgrades no seu sistema inicialmente desenvolvido. E esse mundo é uma dinâmica. Muda a tecnologia, você precisa adaptar o sistema. Se você tem uma nova necessidade funcional, você desenvolve um software complementar àquele sistema. Então, isso permite o domínio. Hardware tem a sua importância, mas se você não tiver o domínio para juntar esses hardwares, você é dependente. Você é sujeito a intervenções quando um país não quer que você use aquele software. Existe a possibilidade de desativar aquela inteligência. Nessa linha de raciocínio, a prioridade ou o viés colocado pelo governo, de que gostamos sim de parcerias, mas queremos transferência de tecnologia. Sim. Na prática, funciona? A nossa experiência em transferência, em absorção de tecnologia, porque você não transferência, você absorve. Você domina uma nova tecnologia. É, não te dá um pacote fechado. Um documento. Então, você domina como? Desenvolvendo junto. E, previamente a isso, tendo a visão sistêmica daquela solução. Então, aí você tem condição de dominar. Então, nós fizemos isso na primeira experiência, em 1981, com tráfego aéreo. Deixamos 15 engenheiros na França, 4 anos. E hoje nós somos completamente independentes, completamente autônomos, na questão da inteligência do sistema de controle de tráfego aéreo brasileiro. Não dependemos mais de inteligência externa. Então, é possível absorver sim, mas é necessário participar do desenvolvimento. A ATEC teve uma participação intensa no sistema de vigilância, na criação do sistema de vigilância. O sistema de vigilância virou CIPAM, o sistema de proteção. Isso. Inaugurado em julho de 2002. Ele vai completar 10 anos no ano que vem. Não está na hora de um grande upgrade? Está sim. E já estamos envolvidos nisso. Nós entregamos o sistema em 2002, 2003. Depois ajudamos o CIPAM na operação inicial durante, até 2006, 3 anos. E agora, o ano passado, nós iniciamos um processo de desenvolvimento de uma nova funcionalidade que o sistema necessitava. A operação do sistema pedia. E essa, eu acredito que esse seja o início de um processo de atualização desse projeto. E a vantagem desse domínio brasileiro é justamente essa. Nós podemos entrar no sistema agora para reconfigurá-lo, atualizá-lo, modernizá-lo com as novas tecnologias e completamente sob domínio brasileiro. Para terminar, o ministro da Defesa, Nelson Jobim, usou uma expressão interessante para os novos sistemas que vão ser criados. O sistema de gerenciamento da Amazônia Azul, que é o da Marinha, para o mar territorial, ou para o mar de interesse econômico do Brasil. O CISFROM, que é o sistema de fronteiras. E para esse upgrade que vem por aí e que tudo isso vai precisar ser integrado e tal. Segundo ele, ele usou uma expressão interessante, ele falou, é mais do que um escudo, é uma blindagem que nós vamos colocar sobre as áreas de interesse do país. É isso mesmo? É, exatamente isso. E como é que você pode participar disso? Ou seja, qual seria a participação brasileira e da ATEC nesse processo? Eu digo assim, nós temos nesse sistema que o ministro comentou, na verdade, nós já temos dois sistemas operando, que é justamente o tráfego aéreo e defesa aérea, o CIVAN, que está aí. Então vem agora o sistema CISGAS, da Marinha, e o CISFROM, para fronteiras do Exército. Esses sistemas todos, na realidade, eles vão fazer parte de um grande sistema de comando e controle brasileiro. E o que une essas soluções? Une justamente a inteligência da informação e do tratamento da informação para a decisão estratégica. Isso só será possível através de um outro sistema, que seria o domínio do sistema satelital. Não só de comunicações, como de monitoramento. Então esse também é um quinto projeto estratégico brasileiro que está sendo trabalhado pela área de defesa. Então a participação nossa, no caso, seria, vamos dizer, na integração desses grandes sistemas. Na integração de cada sistema per si e na integração de todos eles. Traduzindo então num grande sistema de comando e controle. O sistema estratégico brasileiro. É um horizonte de quanto tempo? Eu diria que o CISGAS deve começar a concepção logo, esse ano, possivelmente. É um projeto de implantação longa, como o CISFROM também é longo. Mas eu diria que partes do sistema poderiam estar operando em torno de três anos, quatro anos. E aí é uma coisa continuada. E aí é um projeto de implantação longa, como o CISGAS deve ser operando em torno de três anos, quatro 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 anos,